Ô Dumas, inclusive o pessoal aqui no chat tá falando, eu chamaria o Dumas como o ministro da economia, ó, fica a dica, os dois candidatos. Eu, hein? Roberto, eu já tenho hater até em casa, eu vou ter hater na vida inteira. Bom, pelo menos ia dar um jeito aí, né, na nossa economia. Dá uma ajuda. O pessoal tá pedindo aqui. Só pra encerrar, então, uma pergunta do nosso telespectador no chat, Marcos Paulo, perguntando, Professor, relação de Brasil e China é melhor com Bolsonaro ou Lula? Olha, eu acho que o Bolsonaro acabou entendendo a importância da China, né? Ele pode ter, por exemplo, da Rússia, ele sabe, a China, ela exerce o chamado sharp power, você não precisa gostar de ninguém. Como a gente sempre fala, isso já foi uma frase antiga que já todo mundo fala, países não têm amigos, países têm interesses. Então, o nível que a conversa, depois de o Ernesto Araújo sair em relação à China, amenizou bastante. Amenizou bastante. Agora, o que a gente lê, principalmente a partindo da Economist, é que prefere muito mais o Bolsonaro. Porque o Lula vai ter uma política muito mais protecionista. Sim, é veneno. Então, pode ser mais...